Na divulgação dos dados sobre a Coronavac, tanto o senhor quanto o Instituto Butantan repetidamente disseram que ela tinha eficácia de 100% na questão da morte, que ela reduzia as mortes em 100%. Ficou claríssimo futuramente que isso não é verdade, especialmente para os pacientes, para as pessoas idosas, essa redução é substancialmente menor. Será que se tivesse havido menos política naquela divulgação, teria-se passado menos uma imagem de segurança que não era real e que pode ter levado pessoas a se comportar de maneira mais imprudente, acreditando-se que estavam protegidas, quando, na verdade, não estavam? Joel, primeiro, os dados não são meus, nem do Butantan, são da Anvisa. Quem fez o estudo para homologar e validar a Coronavac foi a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante meses, a Anvisa estudou, avaliou e ela que se pronunciou sobre a eficácia da vacina. Não foi nem o Butantan, nem o governador de São Paulo. Os dados, repito, portanto, não são nem do Butantan, nem do governador de São Paulo. São do Butantan, nem do governador de São Paulo. E não era da Anvisa, era a extrapolação dos dados do estudo clínico para uma conclusão de que, de fato, havia uma redução de 100% em mortes. Não há um cientista que validasse esse tipo de conclusão. E, mesmo assim, o governo escolheu fazer. Joel, eu vou recomendar que você questione a Anvisa, e não a mim. Eu não fiz isso. A comunicação do governo, o governador. Não, nós só reproduzimos as informações que a Anvisa forneceu. Nós nunca dissemos que a vacina do Butantan tinha um grau X ou Y de eficácia. Quem fez isso, aliás, foi por isso que ela foi aprovada pela Anvisa. Do Butantan falaram exatamente isso. Agora, eu quero dizer a você, foi essa vacina que me salvou. Porque eu tomei a Coronavac, estou salvo, estou vivo e estou aqui. E fui infectado duas vezes. Viva a vacina!